Asa de morcego, perna de barata manca, orelha de pulso Três motos, um gol, uma S10 mais um Celta Pronto! É doce atravessura É poção mágica pra ganhar no hipercap E essa semana você concorre Uma S10 cabine dupla mais um Celta E cede o resgate do título a Equaflub Uma moto, duas motos, um gol E uma S10 cabine dupla mais um Celta Isso mesmo, uma S10 mais um Celta Hipercap título de capitalização popular E é desse domingo, hein? Tchau